O Fluminense vai até abacaxar mais uma vez nesse Campeonato Carioca, dessa vez é pra enfrentar o Boa Vista. Tudo que você precisa saber sobre esse confronto, mais um confronto entre Fluminense e um time de Sacoarema. Nesse Campeonato Carioca, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação. Sou o Tricolor de coração. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor. Ouvi bastante do que vocês, na verdade eu li, bastante do que vocês comentaram no último vídeo sobre as camisas aqui. Muita gente aprovando, gostei, beleza, valeu, então vou manter. Hoje é Boa Vista e Fluminense. Jogo em Bacaxá, no estádio El Ciresende, mando do Boa Vista. Jogo às quatro da tarde. Tem transmissão da Band, TV aberta aí pro Brasil todo. E estaremos ao vivo, direto lá de Bacaxá, ali do El Ciresende, a partir das duas e meia da tarde, aqui no Raiz Tricolor. E lá no Jornal da KTO 1902, fazendo a transmissão. Eu, Vitor Lessa, Phil e Cauã Tinoco, nosso repórter estagiário, com todo o clima do estádio, não só do local ali em volta, mas também do estádio, da torcida. Claro, naquela transmissão em que eu sempre falo aqui, não importa aonde você vai assistir as imagens do jogo. A gente não tem as imagens. Importa que você esteja aqui no canal, ouvindo a nossa transmissão. Então, nenhuma transmissão vai entregar tanto conteúdo Tricolor quanto a nossa, e nenhuma transmissão vai entregar tanta emoção, porque a gente sente o que você sente também. Beleza? Então, a partir das duas e meia da tarde com o pré-jogo, e a gente estende ali na transmissão até o final, até pelo menos sete horas da noite. E sempre lembrando, agora o pós-jogo, a nossa live pós-jogo, está em conjunto com a transmissão. Mas logo que acabar a live, eu faço um videozinho, voltando aos velhos tempos. Quem aí assistia a análise pocket, ali 5, 10 minutinhos, estourando no máximo 10, não vou passar de 10 minutos, analisando o jogo, falando um pouquinho, dando os destaques e tal. Tem vídeo aqui no canal também, logo após, ele acabou a live e eu já gravo esse vídeo para a galera que curte aquela análise mais curtinha. 19 jogos é o que a gente vai completar hoje, entre Fluminense e Boa Vista. 9 vitórias nossas, 5 empates e 4 derrotas para eles. A gente, perdão pelo barulhinho do WhatsApp, se tocou aí, não sei se tocou, mas obrigado a todo mundo aí, ao site flusão.info. Queria agradecer que é quem abastece a gente aqui com essas estatísticas. Hoje tem Fluminense e Boa Vista mais uma vez. O Boa Vista que é um dos times que está há mais tempo na Série A do Campeonato Carioca, desde que eles subiram lá em 2007, não caíram mais. É um time que já se tornou aí tradicional dentro do Campeonato Carioca. Bem, vamos falar um pouquinho do jogo, né? A gente agora, Campeonato Carioca, falar do jogo é falar de tabela, cara. A gente está muito bem, liderança garantida, né? Nessa rodada, a gente não perde mais a liderança. A gente até poderia perder a liderança se o Flamengo já tivesse feito o jogo deles contra o Volta Redonda, que é um jogo adiado, né? O Flamengo seria o time que poderia passar a gente. Mas o cenário atual é que o Fluminense tem 13 pontos e o Botafogo empatou em casa. Jogou lá no Distrito Federal, o Engenhão estava com um show, com o Nóvio Guaçum. O Nóvio Guaçum tomou 2x0 e empatou aos 41, dos 42 de segundo tempo. E isso faz com que a gente já saiba que mesmo se perder para o Boa Vista, a gente termina este domingo na liderança, né? Porque Madureira, o próprio Boa Vista só podem chegar a 12. O Fluminense vai encaminhando a sua classificação cada vez mais, ainda mais com esses empates que os outros times grandes estão sofrendo. Lembrando que o Botafogo titular empatou com o Nóvio Guaçum. Esse mesmo Nóvio Guaçum jogou na última rodada e ganhou o Vasco também com o seu time principal. E esse mesmo Nóvio Guaçum empatou com o Flamengo, que estava com o seu time sub-20. Sub-20, alternativa, enfim, chame como quiser. Então assim, o Nóvio Guaçum já jogou contra os quatro grandes. É o pequeno a ser batido nesse momento. Então a gente tem que ficar de olho no Nóvio Guaçum e principalmente do nosso lado vencer o Boa Vista hoje. Por que, Gabriel? É óbvio, vencer é sempre importante. Mas é primordial a vitória contra o Boa Vista, porque isso colocaria a gente com 16 pontos, praticamente classificados. Quinta-feira tem um jogo contra o Sampaio Correia no Maracanã, em que a gente deve escalar ali o nosso time totalmente principal. Deve vencer o jogo de novo, chegaria a 19 pontos e estaria com a vaga praticamente garantida. Com 20 pontos, você está classificado na matemática tradicional ali dessa fase do Carioca. Ou seja, a gente teria 19 sem fazer nenhum clássico e ainda tendo jogo contra o Madureira pela frente, né? Mais um jogo contra o Pequeno. A gente poderia tirar a cabeça do Carioca, focar na Recopa. É óbvio, a gente vai focar no Carioca também, porque é clássico, etc. Mas não precisaria ficar desesperado. E, claro, terminar em primeiro, porque o Nova Iguaçu caminha para uma classificação. A gente imagina que o Flamengo vai passar o Nova Iguaçu até pelo jogo atrasado que eles têm e tal. Enfim, o Fluminense podendo pegar o Nova Iguaçu na semifinal é muito melhor. Ah, Gabriel, não, mas o Pequeno... É, meu amigo, em 21 a gente pegou o Pequeno e passou, em 23 a gente pegou o Pequeno e passou, em 22 a gente pegou o Botafogo e passou. Então é melhor enfrentar times mais fracos, né? Então, mas, primeiro caso, a gente tem que ganhar o jogo de hoje, manter a sequência boa, o empate foi só na estreia e continuar vencendo. Vou falar agora no bola em campo. A gente toca um pouquinho no assunto também de Boa Vista e de Fluminense dentro do campo. E a gente fala sobre isso porque, olha aí na tela, as escalações o Fluminense deve mandar... Na teoria, o Fluminense está mandando uma parte do seu segundo time. É uma mistura do segundo com o terceiro time do Fluminense. Vamos lá, tá? A escalação foi divulgar... Essa escalação aí, né? Foi divulgada pelos amigos da Central Fluminense. Tem um canal aqui no YouTube. Tem acertado todas as escalações. E eles colocaram aí o seguinte. Felipe Alves sendo o goleiro. Lucas Justen na lateral direita. Antônio Carlos e David Braz na zaga. Com Diogo Barbosa na lateral esquerda. Felipe Andrade, Daniel, Terães, Johnny Gonzalez, Isaac e Lele. Porque esse é o time que será treinado pelo Fernando Diniz. Antes da gente falar de Boa Vista aqui, é claro, vamos focar aqui no Fluminense para falar o seguinte. O que eu imagino dessa escalação do Fernando Diniz? Ele quis botar todo mundo que ele tem para poder jogar. Então é por isso que a gente está vendo o Daniel. É por isso que a gente está vendo o David Braz. É por isso que a gente está vendo o Felipe Alves. É por isso que a gente está vendo o Johnny Gonzalez. E de certa maneira, poderia ser o Lima? Poderia. Mas ele quer dar logo os minutos para o Terães. Então ele quis botar todo mundo que ainda não teve chance ou que teve pouquíssimos minutos. No caso do Johnny, do Daniel, do Braz e do Felipe Alves não tiveram minutos nenhum. Já os outros quatro jogadores que vinham jogando com a equipe alternativa estão aí porque o Fluminense tem desfalques. Quem que era para estar aí no lugar do Felipe Andrade? Era para estar o Alexander. Na teoria, é esse volante reserva. Ou até mesmo o Gabriel Pires. Poderia ser também. Mas o Gabriel Pires está fora, mas já atuou também. Já jogou com esse time. Seria o Alexander. Na lateral direita, era para estar, na teoria, nesse jogo era para estar o Guga. Porque na teoria, no jogo passado, era para estar o Samuel Xavier. Então, como o Samuel Xavier ainda não estreou, no ano, o Justin acaba suprindo essa vaga ali de terceiro lateral. Mas era, o Samuel Xavier era um desfalque. Na vaga do Lele, era para estar o John Kennedy. Na teoria, o centroavante reserva é o John Kennedy. O Lele viria jogando no terceiro time. O Germancano é o centroavante do primeiro time. E do segundo time seria o John Kennedy, mas está com a seleção brasileira pré-olímpica, junto com o Alexander. E na vaga do Isaac, seria o Douglas Costa, que é outro que ainda também não estreou. Então, dentro desse time aí, você tem quatro jogadores, jovens, garotos, que vêm jogando com a equipe alternativa, que estão aí porque jogadores são desfalque. E todo o outro resto aí do time é porque o Diniz quer dar minutos para esses jogadores no início do ano. Braz, Diogo Barbosa, Felipe Alves, Johnny Gonzalez, Daniel. Esses cinco praticamente não jogaram até agora. Aliás, esses cinco não jogaram. Se eu botar o Terence também nessa conta, o Terence não jogou. Então, são seis. Dá até para a gente dizer que o Antônio Carlos também só está ali porque o Manuel ainda não está liberado. O Manuel ainda não está liberado por conta da suspensão de doping, é só no meio de fevereiro. Então, me parece que o Diniz quis, ó, vou dar chance para todo mundo no início do ano. Todo mundo vai ter uns minutinhos ali nesse início de ano. E a partir do Sampaio Correia ou a partir do jogo do Vasco, começa a temporada a vera para o Fluminense. Vamos ver como esse time vai se portar em campo. Tenho muita curiosidade para ver o Terence. Quero muito saber dos números do Lele. O Lele tem números impressionantes até agora no Campeonato Carioca. Vocês estão vendo algumas anotações aí que eu fiz. Deixa eu tirar aqui para eu mesmo ler, né? Por exemplo, no caso do Lele, ele é o terceiro jogador que mais finalizou no Carioca todo. Com 14 finalizações. O segundo é o Isaac com 8. Olha a distância, né? O Isaac eu estou curioso também porque ele tem feito uma coisa que o Diniz gosta muito. É roubar bola. Isaac é o jogador que mais roubou bolas no Campeonato Carioca. Aliás, é o que mais roubou bolas no Fluminense, 11 vezes. E o terceiro que mais roubou bolas no Campeonato Carioca todo. Um atacante. O Diniz gosta disso. Então a gente tem que ter essa noção aí também de ver um pouco os jogadores que estão se destacando. Creio que quem mais mereça vaga no time principal seja o Felipe Andrade. Mas entendo também que o Lele tem bons números e pode ser emprestado. E que Isaac e Justin, quando entraram, deram conta do recado também. Vamos ver como vai ser esse time hoje. Em Bacaxá, contra um Boa Vista, de um treinador português, né? O Felipe Cândido. Que é um cara que muda o time praticamente em todo o jogo. E muda muito, muda radicalmente. A gente nem deve ver esse time aqui em campo. Esse time aqui é a escalação do último jogo. A gente não deve ver esse time. Vou escalar aqui. O André Luiz é o goleiro. Na lateral direita é o Cardoso. Olha como é que é o nome dele. Deixa eu lembrar aqui. É o Raul Cardoso. Exatamente. Camisa 6, joga na lateral direita. Exato. Ok. Também não entendo. Tem um chute bom de fora da área. Sheldon, zagueiro pesadão. Já fez gol. Já fez gol contra. E Misael, na lateral esquerda, ele. Pablo Maldini. Sim, Pablo Maldini. Tá. Vai lá, pô. Pablo Maldini, pô. A gente ano passado tomou gol de Roberto... Ano retrasado. Tomou gol de Roberto Baggio. Eu tô com medo de tomar um gol do Pablo Maldini. Mas pode ser que na esquerda aqui quem joga seja o Alisson também. O lateral esquerdo, que é quem vinha jogando. Só não jogou a última partida. Rian Guilherme e Léo Costa. São dois volantes. Eric Flores, mais um daqueles andarilhos da bola, né? Revelado no Flamengo, mas já jogou em trocentos clubes. No ataque tem Gabriel Conceição, tem Jefinho e tem Christian, que também ganhou a vaga na última partida. Tem ele no banco também. Ficou no banco na última partida, mas pode ser titular no jogo de hoje. Sabe quem? Matheus Alessandro. Ele mesmo. O inimigo das redes. Matheus Alessandro, que é um ex-jogador do Fluminense, né? Todo mundo lembra. Enfim, ainda pode pintar alguns jogadores, como também o Christopher, que é um meio campista que tem muita confiança no treinador, mas também ficou no banco na última partida. No caso do Boa Vista, mais especificamente falando, eles ainda sonham também de brigar por essa classificação, cara. Eles não estão de brincadeira no campeonato também, não. Então, se você olhar na tabela aí, o Boa Vista está em quinto. Se ganhar o Fluminense hoje, enfim, eles estão jogando para isso. Se eles ganharem o Fluminense, eles vão a 12 pontos. E, para o Boa Vista, ainda falta um jogo contra a Portuguesa, um jogo contra o próprio Nova Iguaçu, que seria um confronto direto, um jogo difícil contra o Flamengo, mas depois seria Sampaio Correia e Bangu. Ou seja, ele teria de maior desafio mesmo o jogo contra o Flamengo e mesmo perdendo esse jogo contra o Flamengo, continuaria dependendo só de si para se classificar. Então, o Boa Vista joga um jogo de quase que vida ou morte para a classificação e a gente tem que ficar de olho. É um time que no segundo tempo não cansa, a maioria dos seus gols acontecem no segundo tempo, joga e deixa jogar. Por exemplo, é um dos times que mais dribla, avança muito, tem muita jogada, porém, é um dos times que mais finaliza no campeonato, mas também é um dos times que mais permite finalizações. Então, é um time que joga e deixa jogar e o Fluminense tem que aproveitar isso. Na KTO, se você for lá hoje, talvez você vai pegar uma odd um pouquinho menor do que eu peguei ali na minha aposta do Fluminense, tá? Então, enfim, porque eu peguei logo assim que saiu que ia ser um time misto ali do Fluminense entre reservas e o terceiro reserva e não um time todo poupado, eu consegui pegar uma odd boa. Agora, o que você pode fazer é dar uma passadinha lá na KTO, faz seu cadastro com o cupom Jornada ali se você ainda não se cadastrou. E você pode botar ali um Fluminense vencendo o jogo e mais de 2,5 gols no jogo, o que significaria que teria pelo menos 3 gols no jogo. Você bota R$10,00, volta R$21,25. Eu vou fazer essa aposta. Ih, caiu um pouquinho a aposta. Ih, tem que fazer logo. Faz aí logo, tá? Quando vê isso daí, senão vai acabar caindo a odd, tá? Porque tem muita gente apostando, provavelmente, numa vitória do Fluminense com pelo menos 3 gols acontecendo. Tá pagando R$20,50 nesse momento, tá? Então aproveita, vai lá, faz seu depósito e faz seu cadastro. KTO.com é o site. Jornada é o cupom. Bom, vamos falar aqui só da arbitragem, né? A gente passa mais rapidinho aqui pela arbitragem, porque a arbitragem será feita pelo senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz. É o quinto jogo que ele vai apitar do Fluminense. O Fluminense venceu três vezes. Curiosamente, uma vitória contra o Boa Vista em Bacaxá, em 2021. As outras duas vitórias foram contra o Rezende, um 4x0 e um 2x0. Mas tem uma derrota. A derrota foi justamente na semifinal do Campeonato Carioca do ano passado. 2x1 lá em Volta Redonda, né? Gol do Nino Salvador. Bem, então, o Yuri Elino apitou ali essa semifinal. É um dos árbitros mais proeminentes na Ferreira. No Brasileirão. Sempre gosto de ver a relevância nacional desses árbitros, né? Apitou muito a Série B no ano passado. Um outro joguinho ali da Série A até o meio do ano. Enfim, não é um árbitro de muita relevância no cenário nacional, não. Vamos ver, né? No ano passado ele apitou clássico. Apitou acho que um Vasco Botafogo. Se eu não me engano, não vi qual era o clássico. Mas vi que ele tinha apitado um clássico no ano passado. Vamos ver como vai ser o senhor Yuri Elino Ferreira da Cruz. Apitando o jogo hoje entre Boa Vista e Fluminense. Então é isso, tá? Não esquece de deixar o seu palpite aqui embaixo. Que eu sempre peço. Falei hoje no final. Então acho que menos pessoas irão deixar o palpite aqui embaixo. Mas, claro, de deixar o like e de se inscrever aqui também. Tamo junto. Não esquece de passar na nossa transmissão também. Jornada KTOM 902. Aqui no Raiz Tricolor. A partir de 2h30 já tamo ao vivo. E eu conto com a sua audiência. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!